Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Atenção está aumentando, o público e os motores estão brigando. Obrigado.